Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Paula Mascari e hoje a gente vai para mais um vídeo da saga do Gambi. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e não esquece de deixar o like que ajuda bastante. Bom, hoje, bom, para quem está acompanhando antes de qualquer coisa, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui, arroba paula.mascari, você vai entender mais fácil as coisas que estão acontecendo com o Gambi e com os outros projetos e também na minha vida. Mas enfim, eu vou mais ou menos resumir o que está acontecendo, quem me acompanhar lá já sabe, aqui também, já coloquei vídeo, que o Gambi, eu instalei a turbina nova nele e não está vindo pressão nenhuma, zero, 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 manômetro nem mexe e eu já levei ele em ideia tuba, num preparador de ideia tuba e a gente não conseguiu chegar a uma conclusão, a não ser que a turbina é muito grande ou que ela está com algum defeito. Fechou? Beleza. Então, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje, eu vou tirar a turbina novamente do carro. Gente, que saga, isso não acaba mais essa novela. Eu vou tirar a turbina do carro porque amanhã, isso, amanhã, sexta-feira, hoje é quinta-feira, estou gravando esse vídeo agora de manhã, tá? Amanhã eu vou levar ela em um lugar que eu não vou falar agora, pra gente saber exatamente qual é o problema. Se é a turbina, se é o carro, se é algum problema, de repente, no motor que está causando esse defeito na turbina. Enfim, não vou dar muito spoiler, não, porque a visita de amanhã vai ter vídeo também no canal, provavelmente a semana que vem, ainda não tenho certeza, mas vai ter vídeo no canal explicando, abrindo turbina, mostrando tudo. Então, vai vir um conteúdo bem legal daqui pra frente, pra quem quer entender um pouco mais e pra quem também está passando por algum problema ou alguma dificuldade com a turbina, pra mim vai ser muito legal poder abrir essa turbina e ver o que está acontecendo e aprender mais sobre turbinas, né? Então, eu estou bem feliz com isso e também estou feliz porque é uma oportunidade aí, uma chance da gente resolver esse problema e, enfim, botar pressão no gambi e sair pra dar rolê. Então, hoje eu vou fazer a desmontagem da turbina, vou tirar também a Westgate e vou levar tudo lá pra esse lugar amanhã, pra gente poder fazer essa análise detalhada do que pode estar acontecendo, tá bom? Então, o vídeo de hoje vai ser a desmontagem, eu vou também fazer várias fotos de toda a instalação da turbina, de como ela está colocada, de como ela está instalada, pra gente também poder descartar qualquer tipo de problema na instalação ou coisa do tipo, beleza? Então, vamos começar, tirar, acredito que vai ser um trabalho, não vai ser tão difícil, vai ser mais tranquilo do que colocar, mas vamos lá e eu quero que vocês acompanhem comigo, até pra gente ter uma sequência aí do que vai acontecer nos próximos dias e chegar, então, a uma conclusão e um veredito e eu espero que todo esse conteúdo que eu vou passar a gerar a partir de agora possa ajudar outras pessoas também estejam com esse problema, combinado? Então, vamos lá que eu falo pra caramba, vamos desmontar tudo e tô ansiosa pra amanhã. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ah, não sei se tem alguma coisa aqui que possa dizer algo, mas... Wastgate, uuuh, preta. E aqui a turbina, ó. Não dá para ver nada, porque está tudo pretaço, porque eu acho que é do óleo que queimou, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, ó. Raspado aqui, ó. Certo? Deixa eu virar do outro lado agora. Preto, né? Que queimou o óleo. Pretaço. Sujo de óleo, inclusive. É... Acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que dizer. E agora, amanhã, saberemos do veredito. Realmente o que aconteceu. É... Vou levar também, porque acho que pode ser útil. E... Acho que é isso. Então, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Não, eu vou tirar umas fotos agora aqui desmontado, né? Para ver como é que ficou as partes ali. E embalar bem a turbina para levar amanhã. É... Eu vou levar também a K16, tá? Eles também vão abrir para mim. Também vão dar uma olhada. Até para a gente conseguir identificar. É... Se de repente o problema das duas turbinas é o mesmo. Porque caso o problema das duas turbinas seja o mesmo. Existe uma probabilidade do problema ser no carro. E não efetivamente nas turbinas. Então, eu vou levar as duas. É... E acho que é isso. Então, eu vou finalizando por aqui. É... Foi um vídeo simples. Na verdade, só a desmontagem. Nem mostrei muita desmontagem. Porque senão fica chato. Fica só mostrando, mostrando, mostrando. É mais para vocês acompanharem o andamento do projeto. Verem o que está acontecendo. E introduzir aí os próximos vídeos. É... Que vão ser os vídeos abrindo a turbina. Mostrando qual é o problema. E depois vamos ver se... Consertando, reinstalando. Ou se mexendo alguma coisa no carro. Então, é isso. Então, se você ainda não é inscrito. Já se inscreve. Já ativa as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui assistindo comigo. E um grande beijo. Até o próximo, então. Tchau. Tchau. Tchau.